Agora sim, oficialmente eu dou boas-vindas a todas, todos e todos a esse encontro. Esse encontro tem o propósito de compartilhar nossas experimentações, nossos experimentos cênicos em dança, nossos experimentos visuais, musicais, literários, num espaço que é de segurança, num espaço que é interno da Leste 1. Então, aqui estão presentes artistas orientadores, artistas vocacionais e articuladores regionais. A gente agradece a presença de todo mundo. O tema desse encontro, a frase disparadora para esse encontro é o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo seria um convite, esse convite a pensar junto, esse processo. É muito mais sobre uma investigação desse processo que vem acontecendo no vocacional deste ano e muito menos sobre uma apresentação final. Então, reforçando aqui, é um espaço de segurança colaborativo, coletivo. Vou passar agora rapidinho a palavra para a Jôni. Jôni vai fazer um exercício, um exercício para a gente se despertar, né? Um exercício de aquecimento facial. E aí, após isso, a gente começa as apresentações. Cada grupo terá dez minutos para se apresentar. São seis grupos, então são 60 minutos de apresentação. E mais dez minutos para a gente apreciar coletivamente o que foi apresentado. Mais 60 minutos, então, dessa apreciação. Jôni, a palavra é sua. Rai, antes do aquecimento, seria legal os orientadores e orientadoras apresentarem um pouco só o grupo, o trabalho. Porque depois a gente vai entrar direto nos materiais, né? Isso, a gente... É verdade, tem ainda essa parte dentro do nosso cronograma. Então, vou convidar os artistas orientadores a falar rapidinho, assim, bem brevemente, né? O que está sendo pensado e qual é a sua área de atuação. Então, Rai e Dione, eu já vou emendar. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fabiano Lodi, eu sou artista orientador de teatro. Prazer estar com vocês aqui, conhecer um pouco os processos e vocês. Porque eu estou lá com o Dione, numa parceria com ele, orientando na biblioteca Adelpha Figueiredo e na Casa de Cultura São Mateus, uma turma que se juntou desses dois equipamentos. Algumas cenas que vieram, que nasceram de manchetes de jornal. Diferentes manchetes que foram, que estão sendo trabalhadas em vários elementos compositivos envolvendo os materiais da internet, os dispositivos de internet que a gente tem à mão agora. E a gente está nesse processo que vocês vão ver já, já. Obrigada. Frank, se quiser. A palavra é sua. Eu sou o Frank, artista orientador em dança. Estou no Centro Cultural da Vila Formosa. E a gente tem lá testado essas plataformas aqui, deste momento, né? E o corpo no espaço. E vocês vão poder acompanhar ao vivo um pouquinho hoje esses nossos experimentos. Hoje também é um experimento, inclusive. Bom, eu vou aproveitar aqui para dar andamento. Eu sou o Marcos, Marcos Churro, artista orientador em dança. Eu estou junto com o Frank, no Centro Cultural Vila Formosa, acompanhando as orientações, contribuindo direta e indiretamente, em meio a todo esse processo com observações, relatos, referências, o que a gente vem chamando de ensaios, que é falar sobre o processo, gerar comparativos, correlações, observações, análises, enfim. E é isso. Obrigada. Elisa, eu vou pedir, por gentileza, se você puder mutar o microfone, só o símbolozinho de microfone, que fica na barra inferior. Ele fica do lado esquerdo, dentro desses três botãozinhos que estão aqui embaixo. tem um botão vermelho e tem um... Se você clica na tela. Muito obrigada. Agora, se a Andrea quiser falar também. Boa tarde, eu sou a Andrea Sá, sou artista orientadora de teatro. Estou orientando dois grupos, esse ano, no Centro Cultural Vila Formosa, em parceria com diversos outros e outros artistas. É o grupo Energia de Gerações, que esse ano está composto por Suzana, Eládia, Mácia, Nádia e Hilu, onde a gente começou a pesquisar a criação de personagens e de uma dramaturgia própria a partir do universo dos animais. Então, a gente passou por gestos corporais desses animais, observação, até a gente chegar na composição de cenas. E hoje a gente vai ler um pouquinho dessa pesquisa para vocês. Também oriento, em parceria com as outras artistas, o grupo Novo Milênio, que é um grupo tradicional há mais de 15 anos no vocacional, com Eládia, Elísia, Suzana, Maria de Lourdes, Mácia, Nádia, Hilu, com participação do Felipe também. E esse ano a gente se lançou para estudar histórias e canções de amor. Então, a gente começou ouvindo canções de amor, ouvindo as histórias que estavam por detrás delas, depois a gente começou a trazer nossas próprias histórias de amor, e estamos tentando também construir dramaturgias a partir desse caldeirão aí. Acho que brevemente seria isso. Boa tarde para todo mundo. Obrigada. Vou passar a palavra para Jean Carlo. Boa tarde, pessoal. Eu sou Jean Carlo. Eu oriento o grupo de música da região Leste 1. E o nosso grupo vem fazendo uma pesquisa em um experimento de troca de motivos musicais, que são pequenos trechinhos de música, de ideias, e a gente vem trocando essas ideias para tentar construir algo de forma coletiva. O trabalho vai um pouco para além da parte musical, foi um pouco também para o lado poético, conceitual, e hoje a gente vai trazer um recorte sobre uma provocação que um artista vocacionado fez e o outro que compôs em cima dessa provocação. Mas eu explico mais para frente. Boa tarde a todos. Obrigada. Rita Bancaleira, se quiser falar um pouquinho. Boa tarde, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A minha linguagem é literatura. Eu estou no Centro Cultural da Vila Formosa, mais focada na escrita dramatúrgica, com os dois grupos que a Andréia já citou, o Novo Milênio e o Energia de Gerações. Então a gente está aí compondo esse roteiro, essa escrita dessas duas dramaturgias. Obrigada. Bom, já me apresentei. A minha atuação está sendo acompanhando um pouco o processo do CC Vila Formosa, dos dois grupos de teatro, Novo Milênio e Energia de Gerações, e também pela Biblioteca Adelva Figueiredo, tentando um diálogo em artes visuais, que é a minha linguagem, e a gente tem aqui artista orientador, artista vocacionário, Renan Vangley. Bom, Johnny, com você. Beleza. Oi, gente, sou o Johnny. Como o Fabiano disse, eu oriento lá no... remotamente, né, na Biblioteca Adelva Figueiredo, junto com a Casa de Cultura São Mateus. E a proposta agora é a gente fazer um breve aquecimento muito rápido, aqui todos e todas e todas pela tela do celular mesmo, para a gente conseguir se soltar um pouquinho na hora da apresentação, seja lá o que a gente for fazer. Então, bom, espero que as mãos de todos e todas estejam higienizadas. E aí eu vou pedir que a gente esquente assim a mão um pouquinho. Olha lá, o Fabiano já está no álcool em gel, arrasou. E aí, com essas mãos que estão higienizadas, a gente vai amassar um pouco o nosso rosto, indo para as partes que estão mais tensas, né, se é o meu maxilar, se é a minha testa, fazer essa massagem de modo que meu rosto também se remolda junto com a minha massagem, que ele se redesenhe junto com as minhas mãos, aproveitando bem também a ponta dos dedos e alguns ossos, aproveitar o tamanho da minha mão para massagear toda essa face e ao mesmo tempo deixando a respiração tranquila. O rosto relaxado. Se quiser soltar um pouco o maxilar, se quiser soltar algum som também para tirar para fora essa preguicinha de domingo, isso, atrás da cabeça é bom também, os ossinhos que tem aqui atrás, dar uma rodadinha, uma massageada para a gente poder lavar esse rosto um pouquinho. Isso. Aí, ó, pegando o bonde, continuando na massagem do rosto e se eu deixo o meu rosto se moldar conforme essa massagem vai acontecendo, eu vou aos poucos levando uma careta para o rosto e tirando a mão deixando que o rosto faça várias caretas que eu jamais imaginei fazer. bem feio mesmo, o objetivo aqui é ser estranho, ridículo, trazer o ridículo na cara. Usar o olho, a lenga, e dente. isso. Possível, chega um pouquinho perto aqui, ó, da câmera para que a gente veja bem essas caretas, o que está acontecendo aí. Tem gente que está muito bonitinha, não, traz essa careta, essa feiura para a cara, bem feio mesmo. Isso, e volta aqui, traz agora todo esse movimento para a boca, eu vou mastigar uma coisa imaginária com muita vontade. sem prender uma maxilar mastigo e deixo relaxado. Isso, e nesse movimento eu vou levar a língua cinco vezes para um lado e cinco vezes para o outro. Vai doer. Para o outro lado. isso, engole a saliva que produziu, deixa a saliva descer na garganta. Isso, agora vem como se a gente estivesse provando uma papinha bem gostosa, uma comida bem gostosa assim, ó. Faz barulhinho. Manda um beijinho assim, assim, ó. E sorri bem aberto. Vem. Vem. Trilha da Rapper E voltou E sorriu Abra um pouquinho a boca E voltou No beijo, vem fazendo um pocotó aqui Trocou Isso, vamos vibrar um pouquinho o lábio assim Aquela brincadeira que a gente faz quando criança Se quiserem abrir o microfone só para me ouvir vocês Tchau 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 só para a gente ficar se preparar nos compartilhamentos. Então, a ideia é que a gente compartilhe um trabalho depois do outro. E isso, quem puder botar o microfone, Elisa e Eládia. Enquanto o trabalho está fazendo, alguém está compartilhando, a gente fica com o microfone desligado, e aí quando a gente for compartilhar, a gente abre. Estou tentando desligar, espera um pouquinho. Vamos ver que vai vir aqui. Você está pelo celular, né? Sim. Espera aí, já estou chegando aí, espera aí. Tá bom. Então, só para a gente se preparar, a ideia é que a gente compartilhe os trabalhos, sem comentários, os trabalhos, tá? Então, acabou um grupo, a gente começa o outro. E aí, depois de tudo, a gente vai comentar sobre os trabalhos na mesma ordem, tá? Antes disso, eu e a Rai vamos lançar algumas perguntas, algumas provocações, para a gente poder abrir este campo. Então, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro vai o grupo lá da Adelpha e Casa de Cultura São Mateus, em que eu e o Fabiano orienta. Depois, Novo Milênio. Nova Reunião? Isso. Depois, o grupo... Tentando entrar, não estou conseguindo. O microfone? Ah, eu não estou conseguindo entrar. Espera um pouquinho. Que coisa! Estava legal. Eládia, você está aí. Está tudo normal. Você só tem que colocar a sua imagem, aperta no desenhinho da câmera e depois aperta no desenhinho do microfone, porque daí tira o microfone e entra a câmera. Espera, por que só a Riti? Estou indo? Ah, estava tão bom, está vendo? Câmara. Mexi. Agora está. Reunião, nova reunião, participar. Ah, ela saiu. É, está uma... Sei lá. Você está na reunião, talvez você tenha pelo celular só minimizado a barra da reunião. Você volta à reunião e aí vai aparecer aquela barrinha embaixo que você já conhece do desligar o microfone. Ah, que pena. Espera aí. Você está com a gente. A gente está te ouvindo. Ah, então está bom. Você está com a gente. Olha, Santa Bárbara, viu? Então, que tal uma... Olha, está só uma vez, está sempre, Gmail, abrir, né, tal. Então, eu estou abrindo na câmera, certo? Na câmera tem escrito nova reunião, participar com o código, reunião. Não tem direito aqui. Ah, não acredito. Tentei tanto. Será que não é mais fácil sair e entrar de novo? É, é só tentar. Espera um pouquinho, então. Espera aí. Vamos tentar. Até atrasar tudo. Eu vou só continuar aqui a ordem, tá? Só para a gente... Eu parei no Novo Milênio. Espera aí. Eu vou tentar de novo. Tá bom. Então, depois do Novo Milênio, seria o grupo de orientação do Jean, depois o grupo de orientação do Frank, depois o grupo de orientação da Rai, e terminando com Energia de Gerações. Certo? Certo. Então, beleza. Será que deu certo? Eládia? Dione, você pula a ordem do Frank? Eu perdi. Não, não. O Frank seria o quarto. Perfeito. Obrigada. Será que a gente pode seguir? Pode, pode seguir. Ela vai entrar. Então, vamos começar com o Grupo Meio e do Fabiano, Adalpha Figueiredo e Casa de Cultura, tá? Vou montar o meu microfone aqui. Merda a todos, todas e todos. Orto e todos. Ya. E aí 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 Dois horizontes fecham a nossa vida Um, a saudade Do que não há de voltar O outro, a esperança dos tempos que iam chegar No presente é sempre escuro Vive a alma ambiciosa Na ilusão voluptosa do passado e do futuro Os doces príncipes da infância Sob as asas maternais O voo das andorinhas A onda viva e os rosais O gozo do amor sonhado, o gozo do amor sonhado O gozo do amor sonhado num olhar profundo e ardente Tal é o amor sonhado, 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 o amor sonhado No breve correr dos dias, sob o azul do céu, tais são, limites no mar da vida, saudade ou aspiração. Ao nosso espírito ardente, na avidez do bem sonhado, nunca o presente é passado e nunca o futuro é presente. O que cismas? Estou perdido no mar das recordações, escuto mais o sentido das passadas ilusões. E o que buscas? Procuram, através da imensidade, ler a doce realidade das ilusões do futuro. As nossas mãos encaixam certo, peço ao anjo que me acompanhe, em tudo eu vi a voz da minha mãe, em tudo eu vi a nós, as sós desse mundo incerto. Peço ao anjo que me acompanhe, pois em tudo eu vi a voz, eu vi a voz da minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Agora nós temos a cena do Felipe Felipe, quando estiver tudo ok aí Felipe, quando estiver tudo ok? 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 Um gato preto é preso suspeito de furto no U.A., numa resistência nos Estados Unidos. Uma casa, numa casa escutam ruídos. Acreditam que pode ser um invasor, chamam a polícia. Chegando lá, descobrem que é apenas um gato, um gato preto. Levam até a delegacia e lá descobrem um chip de identificação. E descobrem que o nome do gato é Boris e encontram seus donos. Em outra ocasião, outro gato, garoto preto, foi baleado na porta de uma delegacia. Só teve tempo de perguntar, por que o senhor atirou em mim? Sua mãe alega que é porque o filho era pobre. Outro gato preto foi asfixiado e morto com um golpe de mata-leão. Muito bem. Podemos seguir para o novo milênio. Novo milênio, tudo certo por aí? Eládia, Suzana, Nádia, Márcia, Elisa, todas prontas. Cadê Suzana, cadê pessoal? Aqui. Oi. Ah, achei! Tá sardada, é? Eu acho que tá bom, né? Nessa altura tá boa, né? Gravar? Sim, tá bom. Roteiro em processo sobre amor, amores. Tava eu trabalhando lá na loja, eu fazia a linha de frente, vendendo, passando e conversando com a minha amiga. Um dia normal, como outro qualquer, ela chegou pra mim e disse. Menina, você sabia que o filho da dona Olga tá caidinho por você? E eu, como assim? A dona Olga tem filho? Eles são meus vizinhos e eu nunca vi. Vou aqui trabalhar. Tranquila lá, trabalhando, trabalhando. Ah, e essa mesma amiga me disse. Ah, não esqueça. Eu tenho um convite muito especial. Tem um pastor lá na igreja, um pastor novo, que tá dando um culto maravilhoso. Então eu quero convidá-la. Você vai comigo? Ah, vou sim. Você espera então. Que hora você vai? Ah, vou no sábado à tarde, pode ser? Pode. Ah, tá legal. Ah, então fui pra casa. Aí cheguei lá em casa e falei assim. Ah, mãe, a Camisa me convidou pra ir na igreja com ela. Naquela igreja evangélica lá. E vai um pastor novo lá. E até a gente já fala, ah, isso vai ser bom. Então, tá, eu queria lá. Me convidou, né, mãe? Mas é chato, Nui, né? Ela é tão boa com a gente. Tá? Você acha que devo ir, mãe? Ah, vai sim, filha. Pouco vocês saem de casa. Vai. Vai até lá. É bom, é bom. Tá. Ah, aí tava lá. Me arrumando. Vou pegar lá minha bolsinha e tal. Gascando, né? Aí, quando eu ia passando assim pela sala, bateram na porta. Aí, eu tava lá no cantinho assim, eu ouvi. Boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Aí, eu falei, tudo bem, tudo bem. Aí, eu cheguei assim. Eu cheguei. Eu falei, ué, você é aqui? O que você vai fazer aqui? Ele me respondeu. Ah, eu vim te ver. Eu falei, vem me ver. Ah, meu filho, só que você perdeu a viagem. Você vem aqui, me vê. E eu já tô é de saída. Eu tô indo lá pra igreja. Certo? Tá, tá. Eu tô meio assim, né? Tá. Pensei que ele ia embora. Fui lá. Fui pra igreja. Foi, tá. A corpinha. Fui achando muito, né? Foi, tá. Chegamos lá na igreja. Sentamos lá, bonitinha. Aí, começamos a cantar. Novo. Me bateu a par. Me bateu a par. Me cansava. Me bateu a par. Me bateu a par. É, novo. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva. E bateu a par. Aí, quando você pega a canção, era mais louro. Aí, foi, foi. Ei, mas na igreja e progériica não tem sino. Ah, não é? E porque é mesmo, não tem sino. Tá certa? Olha aí. Você viu? Aí. Encantado, 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 encantado. Vai, que vai, que vai. Não. Amém. Lá, Deus. Aleluia. 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 Teve uma... Está pensado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se par. Se par. Aleluia. Aleluia. Aí. Menina. Teve uma hora lá que o pastor perguntou. Quem está aqui na igreja pela primeira vez? Eu. Muito exibida a primeira. Eu. Vamos orar para essa irmã. E orar, e orar. Mas, pai. Seja abençoada, irmã. Glória a Deus. Amém. Iluminada. Abençoai-vos, irmãos. Esse culto. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Terminou o culto. Fui para casa. Aí minha amiga falou assim. Eu falei para uma amiga minha. Falei. Caramba. Deixe o almoço lá em casa. Sei lá. Conversar com a minha mãe. Aí eu. Ela. Falei. Tuna amiga minha. Que vem aqui para a igreja comigo. Arrumar namorado. Que nada. Que nada. Vamos. Cheguei lá. Tá. Tchau. 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 Vai comer. Vai. Quando. Abra a porta de casa. É caído. Quem está lá. Quem está lá. Quem está lá. Aí eu falei. Ué. Você aí ainda. Mas o melhor da história nem conta. Ele estava comendo pipoca. 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 Flamacia. Pipoca. Entre ele e minha mãe. Pipoca. 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 Pegou assim. A bíblia. Mostrando o versículo da bíblia para ela. Entendeu? e comendo toca toca isso bom a chama de um pouco se despediu tá, boa noite, boa noite boa noite foi embora aí começava a passar um dia assim na sede e na porta da loja eu já ficava lá na porta, sabia que ia passar mesmo eu falei, meu Deus do céu, peraí e ela, depois eu pensei bem pensei bem, falei, tá, esse não vai cortar mais não, depois desse fora esse não corte mais não corte aí passou assim, frente à loja tava lá assim ele passou conversou, falou assim, você não quer sair comigo? pra onde? pra, você vai me bater pra ter mim é? pra ter mim ah, uma passeia lá lá, pra ter os peixinhos é? vamos lá aí eu falei assim, pô, tem que aí ah, domingo à tarde ah, falei pensei, que nada você nem vai cortar mais não depois eu não corta mas eu sempre estou aqui pra lorota, né? ah, tava lá em casa toda assim passando adivinha ela não tem que ir à tarde escutei buzinar o carro aí buzinhou na adivinha adivinha quem era adivinha vamos ver quem adivinha era o próprio tava lá como é que é? você não vai sair? vamos sair? aí eu falei assim ah, tá bom vamos sim vamos dar uma voltinha ah vamos lá chegamos lá em Batemi e tal logo que ele vir pra uma sambambaia de dois metros quase sabe? uma sambambaia bem grande assim ah mas era pra alegrar quem? ah, alegrar minha mãe ah, alegrar passou mamãe é nada sabe como é que é? aí ele deu umas flores pra mim pra mim e pra minha mãe a sambambaia que dava gosto né? e ele falou falou não mas você não queria namorar com ele ai meu Deus falei ah, vamos tentar né você lá que eu tava puxa a vida eu te conhecia você foi criada no Santa Deus é perto de mim eu não te conhecia nem você me conhecia então é o vizinho mesmo nesse abertinho da nova irmã e você apareceu você estudava lá em São Carlos não é? então vamos tentar tá bom aí nós assistimos namorando namorando aí ele vinha passava em frente à loja e conversava um pouquinho sempre aquela de terninho aquela pastinha dele assim ó foi aí isso aí ó eu sorri dentro aí eu descobri no café lá na casa da minha cunhada né? que eu chamava de sogra mas não era sogra porque a mãe eu tinha falecido mas também aí 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 ela arrumou a casa ele começou a reformar a casa né? em que ele morava que ele morava sozinho começou a reformar a casa do jeito que eu gostava do jeito que ele gostava e fomos indo demorou três anos entre namoro e arrumar a casa três tem mais né? aí nós vamos marcar o casamento e tal marcar mamãe já era feliz né? a gente fala bom agora vai desencaiar sei lá o que ela pensou também né? minha mãe era amiga aí foi aí nós lá na igreja do Paris se casamos lá na igreja uma cerimônia simples muito legalzinha todos felizes né? e até hoje faz 30 anos nós estamos aqui juntos sabe? se dando bem graças a Deus parece que assim um foi feito pelo outro mesmo né? a coincidência foi muita né? então eu estou feliz feliz é por isso que eu digo sabe? essa música da Rosana Matheus eu acho bonito muito legal porque eu acho que tem coisa no meu entendeu? porque assim eu faço tudo pra ele pra agradar a ele ele faz tudo pra me agradar e tamo aí vamos que vamos mais 30 de janeiro pra 31 é amorzinha querida tamo só e essa é a minha história de amor tá vendo? eu casei com 38 anos e ele com 45 e tamo aqui legal obrigado obrigada Obrigada. 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 Obrigada a você, filha. Obrigada a você. Muito obrigado. Legal. Vou passar agora a Jean, está tudo certo aí com o seu grupo? Conta para a gente. Você vem na sequência. Olá, gente. Então, é o seguinte. No meu grupo, a gente tinha um material para mostrar do Daniel e do Kevin. O Daniel não pôde estar presente, mas a gente vai comentar brevemente. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui e mostrar com vocês. Nós temos um grupo de música, então, a gente está fazendo um processo de troca de pequenos trechos musicais, como eu falei lá atrás, pelo WhatsApp. Então, a gente está trabalhando muito pelo WhatsApp e tentando fazer esse diálogo com tudo isso. Eu vou compartilhar dois processos. processos, um é um pouco mais rápido, e outro foi um pouco mais elaborado, teve mais interação. O primeiro processo que eu vou compartilhar é um processo em que eu mandei alguns motivos musicais comigo tocando, para que os outros pudessem tocar em cima ou, de repente, completar uma ideia que eu coloquei. E ficou aberto essa ideia, né? Então, eu vou mostrar. Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Acho que é só colocar no apresentado, né, gente? Deixa eu ver. Uma guia do Chrome, isso. E aí, eu vou compartilhar a tela, que é um dos motivos que eu mandei tocando. E aí, logo em seguida, eu vou colocar o Kevin tocando. Dá um oi para a galera aí, Kevin. E aí, tudo bom com você? Beleza. Então, vamos ver se dá certo. Eu vou experimentar aqui, gente. Espera aí. Deu para ouvir? Deu para ver? Sim. Passa de novo. Quero ouvir de novo. Mais uma vez? Sim. Tá, vamos mais uma vez, então. Deixa eu só deixar... Deixa eu só deixar... Ok. Então, essa é uma das ideias que eu mandei. Eu mandei algumas, tá? Não foi apenas essa. E a gente já vinha conversando sobre pequenos trechos musicais. E aí, entre outros vocacionados, o Kevin também mandou. Vou colocar o dele, porque ele está aqui presente hoje. Ele pode falar um pouco também, se ele se sentir à vontade. Ou se lá na frente alguém tiver uma pergunta, tá? E aí, o Kevin mandou um dele também, que é uma resposta, ou, na verdade, um complemento, né? Acho que vale passar mais uma vez também, né? Vamos lá. Vamos lá. Ok. Então, esse é um processo um pouco mais simples e mais direto, né? Em que a gente vai trocando, cada um manda um pedaço de música e vamos desenvolvendo até ver aonde vai ou o que acontece, né? Então, um pode servir de inspiração para o outro e assim por diante. Eu já vou falar do outro processo também. Inspirado nessa ideia, o outro artista vocacionado que não está aqui trouxe uma proposta que ele vem trabalhando. Ele tem um coletivo, que chama Coletivo Bade, aliás, Coletivo Bade. E esse coletivo está desenvolvendo um trabalho que chama Vivências Sonoras do Cotidiano. É um trabalho que eles estão desenvolvendo com o Sesc Santo André e é dentro de uma exposição que chama Entre Bordas, Som que Escapam. Essas informações eu vou publicar essa semana. Então, se alguém se interessar mais, vai ter dentro da minha publicação essas informações do coletivo, do trabalho que eles vêm desenvolvendo. Mas, dentro dessa proposta, era o motivo ser o silêncio. Então, esse silêncio poderia ser um silêncio pessoal, algum motivo de cada um do silêncio. Ele trouxe também o silêncio das pessoas que estão de luto pelas vítimas do Covid. E, enfim. E aí, dentro dessa outra provocação, a gente tem um motivo mais poético, né? É um motivo para criar algo, só que não é um motivo musical. É um motivo poético. E aí, o Daniel, que não pode estar presente hoje, ele fez uma composição. Essa composição, ela foi mandada primeiro só com o Daniel tocando. Mas, em seguida, o Daniel e o Kevin, eles têm uma banda. E aí, eles tocaram juntos essa música também. E eu vou mostrar para vocês. Eles me mandaram essa semana, tá? O Daniel não conseguiu entrar hoje, porque ele foi para Minas Gerais, mas não tem sinal onde ele está. Ah, então. Então, é isso. Mas, quem sabe, no próximo encontro, no sarau, ele já vai estar presente. Aí, eu já vou compartilhar direto o Daniel com o Kevin, que eles produziram. Um... Então, o Pe Madrid vai ficar com o Daniel. E aí, eu já vou come o 중. E aí, eu já vou te ver. E aí, eu já vou te ver. Quebre o silêncio com as duas lágrimas Não deixe o tempo passar Não ouse esperar a hora certa De chorar De chorar Fujar do abenço Que é a solidão De um domingo frio Frio! Grite e preencha Ao fazer o ato A volta Com tua voz Mesmo que com grito vulgar Onde eu possa lhe encontrar Mesmo matando a esperança Com o grito de uma criança Não espere o seu coração voltar Pra você se encontrar Não fique só no escuro som Grite! 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 Que um grito vulgar Onde eu possa lhe encontrar Mesmo matando a esperança Dando fim a essa ganância Quebre o silêncio com as duas lágrimas Não deixe o tempo passar Não deixe o tempo passar Não ouse esperar a hora certa De chorar De chorar Fujar do abismo Que é a solidão De um domingo frio Frio E de o lado E te garantem Chego vazio Que lhe Bunny Com tua voz Com tua voz Mesmo que encontre do vulgar Onde eu possa lhe encontrar Mesmo matando a esperança Com o grito de uma criança Com o grito de uma criança Com o grito de uma criança E é isso pessoal Um pouquinho dos nossos processos de criação Então tem um lado um pouco mais musical Direto, assim, mais técnico E tem um lado um pouco mais conceitual Mais filosófico É isso gente Obrigado Obrigada Jean-Carlo, obrigada pessoal Muito legal Ouvir isso tudo Agora é com o Frank Palavra é de vocês E o corpo é de vocês Obrigada 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 Amém. 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 Memories Memories That Never died I Sit in my Chair And with Despair That no one Could be so sad With Blooms everywhere I sit And I stare I know That I'll soon Go back In my Solitude I'm Pain Dear Lord But Send Back My love I Sit in my chair Filled With Despair There There's No one Could be So sad With Moon Everywhere I Sit And I stare I know That I'll soon Go back In my Saturday With I'm 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora eu queria convidar a Renan Vangli. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. nossos galhos, de nos enquadrar de nos deixar dentro de um formato mas que a gente nunca eles nunca vão conseguir apagar nossas raízes nossas raízes se expandem, se expandiram e vão se expandir para sempre e a gente sempre vai ter nossas raízes e elas são a nossa liberdade nossa forma de chegar a algum lugar e de nos reconhecermos nesse lugar através de nossas raízes então esse texto e essa imagem elas trabalham essa perspectiva eu como não sou um artista visual experimentado não trabalho com arte visual há muito tempo então eu tinha muitos receios com relação à primeira tela perdi um pouco o cobertoneto de jogar na tela jogar tinta e fazer preencher a tela, a gente começou com o cobertoneto já a fazer pintura em outros outros objetos fiz a pintura com pallet está na biblioteca da Figueiredo convido vocês a verem inclusive quando for abertura com colchão com placas de madeira então tem uma série de pinturas lá de artes visuais que a gente conseguiu fazer lá de poste na biblioteca e através dessa perspectiva de mudar um pouco dessas ferramentas a Reilanda me provocou a utilizar o papel então comprei um papel específico para pintura maior também aumentar um pouco essa pintura eu usava esses quadradinhos menores detalhes menores porque era o desenho do lápis que era a ferramenta que eu fazia desde criança através do mangá esses traços foram criados ao longo do tempo mas eu não tinha ainda a confiança de jogar tinta na tela jogar no papel etc e essa busca pelo autoconhecimento e essa busca por cores essa busca por trabalhar tons e tudo surgiu essa segunda tela que eu vou mostrar para vocês que é um autorretrato nessa tela eu consegui visualizar o que é a pintura de fato sem tecnicamente sem o aporte do desenho anterior todas as pinturas que eu tinha feito antes talvez exceto a do colchão da biblioteca não não até do colchão da biblioteca na verdade as partes desenhadas no colchão da biblioteca também tanto a escrita também tinha um lápis no anterior então acho que foi o primeiro desenho que eu pintei primeira pintura que eu fiz sem essa perspectiva do lápis anterior do desenho de pré-desenho sem essa limitação a Arnaldo me estimulou a não não ficar preso a isso e e foi interessante juntando todo o cercabouço que me passaram no vocacional ao longo desses anos da perspectiva de fundo perspectiva de cores a ideia de você pintar em camadas o que vai no fundo o que vai na frente e colocando os elementos e foi um foi um parto bonito uma coisa que eu consegui fazer e fiquei muito orgulhoso de ter feito dessa forma inclusive tanto que ela quis provocar ainda para continuar fazendo continuando fazendo retoque aqui eu falei cara eu já estou tão feliz com isso aí que para mim está bom porém mexer mais para não estragar e está até errado isso mas foi interessante porque me provocou a fazer outras coisas e pensar outras coisas não está aqui agora mas a Arnaldo bem sabe tem um quadro que eu tinha começado a pintar há muito tempo que era baseado no xadrez e ontem me deu uma vontade de pintar doido de noite pintei a parte que faltava mas ainda está em processo então eu nem vou mostrar agora deixar para ela ver depois ela mesma não viu mas eu tenho uma ideia interessante para aquele quadro e esse é o pé do meu filho porque ele está aqui do lado ele bota o pé nas coisas e não faz atenção ou seja a família é importante esse quadro novo vai falar um pouco sobre essa parte da família e é isso eu queria mostrar para vocês um pouco sobre essa sobre essa minha evolução enquanto artista visual eu gosto de dizer que eu enquanto pessoa enquanto artista sou medíocre não no medíocre de ser ruim como as pessoas imaginam eu sou mediano a gente pode ser médio em tudo não precisa ser bom mas se a gente for bom em tudo da forma de se expressar for médio em tudo a gente vai conseguir fazer muita coisa e a Helena só me fez provar isso que eu consigo pintar e conseguir fazer esse outro retrato eu acho que está aparecendo um pouquinho né deixar vocês verem minha cara de novo para vocês verem como é que é está aparecendo um pouquinho então é isso agradeço ao Vocacional ao Mauro ao Johnny peço desculpa para o Johnny que eu não consegui participar mais das orientações e a Helena também que eu dei uns canos de viso cano mas é isso a artista precisa também de viver esse momento de solidão que é de ficar sozinho e produzir também bom obrigada pela apresentação muito legal ver esse seu percurso isso que você comentou bom queria agora já que o nosso tempo está um pouquinho adiantado atrasado queria agradecer Renan e passar a palavra para a última a última parte do nosso das nossas apresentações que agora é com o querido grupo Energia de Gerações com vocês ah eu só vou eu só vou fazer uma 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 pontuação que quem não tiver se apresentando desliga as câmeras que a gente consegue ver todo mundo do grupo tá bem do grupo que for se apresentar e quem for se apresentar câmera ligada e áudio ligado dois dias então convido energia agora para entrar eu vou compartilhar umas imagens enquanto a gente faz a leitura eu vou começar a leitura o nome é distanciados muitos animais da floresta estavam fora do seu habitat há um longo tempo esses animais foram capturados e presos em pequenos espaços jaulas e gaiolas na fazenda cristal o proprietário era uma pessoa que não pensava em proteger e preservar meio ambiente ele comprava e vendia os animais com a maior facilidade ganhando muito dinheiro geralmente vendia para colecionadores ou pessoas que queriam ter um animal exótico em casa ele não se preocupava com o sentimento e saúde desses animais só tinham água e ração tinha diferentes animais na fazenda cristal mas havia um grupo que se comunicava através de um pássaro amigo e conversavam entre si o urso polar a leoa brava a onça pintada a gata divertida e lógico o nosso pássaro a onça pintada que agora é vegetariana teve um sonho de ser madrinha do leãozinho e pede para o pássaro organizar a peça do batizado a leoa resmunga mas aceita o pássaro agiliza tudo e o batizado acontece mesmo mãe e madrinha estando distanciados estava tudo bem mas chegando ao final da festa e do dia o filhote desaparece a leoa discute com a onça pintada dizendo que como madrinha ela não cuidou do afilhado e como madrinha ela tinha obrigação de ajudar a cuidar a onça pintada ficou chateada com as acusações da leoa e responde que não tem culpa a culpa é da mãe que se distraiu e isso gerou um mal estar e um conflito entre as amigas todos tentam ajudar procurando o filhote da leoa a gata vai até o urso amigo e pede que se ele avistar o filhote que bata na pedra da caverna três vezes para sinalizar ao amanhecer o pássaro está sem voz fica desesperado batendo as asas sem poder se comunicar e ninguém sabia o que estava acontecendo o pássaro faz o seu voo de rotina e avista uma queimada se aproximando da fazenda cristal ele dá sinal para a gata e pede ajuda para abrir a jaula da onça pintada e cada um que é solto ajuda a abrir outras jaulas e gaiolas inclusive a da leoa que era a mais reforçada todos seguem o pássaro em direção ao rio doce atravessam e chega a caverna do mel onde encontram o amigo urso polar que vai contando a todos como chegou a caverna do mel e foi se adaptando a viver fora das geleiras na caverna do mel e até na floresta mas sempre perto de rios todos vão seguindo o caminho ao comando do urso polar e do pássaro que está muito feliz porque recuperou a voz e estão bem longe das queimadas da fumaça e da fazenda cristal saindo da caverna do mel seguiram uma trilha cheia de árvores com muitas frutas ouviram um barulho estranho e a leoa consegue encontrar seu filhote com alguns arranhões mas todos ficam felizes com o encontro do leãozinho e a volta do canto do pássaro essa alegria contagiu a todos que cantavam felizes ao retorno para a floresta que é o harmonioso habitat de todos muito obrigada muito obrigada energia de gerações amém obrigada a vocês valeu obrigada muito bem acho que todos os grupos já se apresentaram falta alguém sim só para confirmar maravilha a ideia agora seria a gente isso gente abram as câmeras para a gente se ver a ideia agora seria a gente abrir esse momento de apreciação para falar dos trabalhos compartilhados na mesma ordem que a gente se apresentou e para que dê tempo de a gente falar de todo mundo e aí a gente não tenha que acabar o tempo na fala de ninguém a gente a gente está medindo mais ou menos uns 10 minutos para cada trabalho obviamente se sobrar tempo a gente vai também sendo flexível dentro desse sentido tá bom então eu e Highlander temos algumas questões algumas provocações para que a gente deixe esse momento de apreciação um pouco mais aberto para que a gente consiga trocar um pouco mais você quer falar vai você quer que eu fale as questões as perguntas são as são três são três propostas de provocações qual foi a sua experiência ao assistir o processo do território X seja o território do né qual foi a sua experiência ao assistir essa produção cada uma das seis que foram apresentadas a segunda o que pode fortalecer o material compartilhado né que seria o que poderia melhorar aprimorar dar mais potência para isso que a gente viu e que acompanhou e a terceira pergunta né que a gente propõe como provocação é qual pergunta você faria para ex-artistas vocacionais do processo compartilhado então pensando nessas três perguntas a nossa ideia é que esse é o momento mais importante né do dia de nosso encontro de hoje esse é o momento onde a gente vai fazer as nossas considerações aquilo que a gente viu e que cada pessoa vai guardar para si né cada grupo vai guardar essas 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 evolutivas que recebeu e pensar né dormir com elas escrever anotar enfim e seguir no processo que é um processo contínuo né Johnny pode seguir então é isso tá aberto as palavras a gente vai na mesma ordem que é o grupo da Delpa Figueiredo da Casa de Cultura e aí é para a gente conversar sobre o trabalho o campo está aberto vou colocar aqui as perguntas no chat só para a gente ir lembrando acho interessante quem for também quem quiser falar ir anotando no chat para por uma ordem de fala isso e aí eu posso ir organizando essas ordens de fala qualquer coisa se precisar tá bem eu acho interessante lembrar também qual foi o processo da ordem que a gente está falando e como foram muitos grupos que falaram então seria interessante o primeiro grupo foi aquele o primeiro grupo tem a apresentação de Ítalo e a apresentação de Filipe né Ítalo se você quiser mostrar o rossinho presente se estiver por aí e Filipe também foram as duas apresentações uma com a vela que foi a segunda né e a primeira de Ítalo a com o celular com aquele objeto de cena que é o celular sentado bom tá todo mundo tímido aí eu vou eu na verdade o meu comentário assim foi daquilo que eu anotei eu queria chamar atenção né para a importância que tanto Ítalo e Filipe conferiram para esse objeto de cena né esses objetos de cena eles estavam ali e a própria a própria cena curta que eles apresentaram ela ela se realizava a partir desses objetos de cena então esses objetos de cena eles não eram algo qualquer dentro das cenas né então aquilo por ser cenas de quatro três minutos tão curtinhas é esses dois objetos o que me chamou muito a atenção é que eles construíram um sentido para a cena né chamam também atenção para na segunda cena essa vela e esse esse rosa que ficou essa penumbra né e algo que eu achei muito bonito nas duas é que essa consciência de entrar e de sair né eu achei isso muito bonito a entrada e a saída de Filipe Santos né que ele anuncia que a cena está começando quando ele entra e quando ele sai ele anuncia que a cena acaba que a cena curta ela termina a partir dessa dessa quebra né desse fora de cena que ele produz bom esse é o meu comentário agora seria a Renan sim olá então como eu participei do primeiro processo inicial dessa fala com o Ítalo pessoal da Adel Figueiredo eu acho que foi muito legal fiquei muito feliz em ver esse processo final como finalizou queria até ver mais o resto do pessoal que também estava no processo acabou que eu apresentar aqui agora eu queria perguntar tanto para o Ítalo quanto para o Felipe primeiro eu queria expressar que eu gostei achei interessante como estava no primeiro processo fiquei curioso que minha manchete também sairia se eu tivesse continuado até o final e queria perguntar para eles o que eles acharam o que para eles mudou a gente imagina que a gente principalmente com a arte a gente é que nem o Rio o Rio é arte a gente entra no Rio é um o Rio é outro quando a gente volta para o Rio para a arte de novo a gente é outra pessoa e é outra arte então vai falar Ítalo vai falar agora que você vai responder para mim como é que é esse como é que você acha que mudou o que mudou para você todo esse processo essa é uma pergunta vou responder já então aí eu já que eu já ia falar boa tarde gente a todos e foi muito louco chegar nisso a partir de uma de uma manchete de jornal principalmente por estar de certa forma você ter aprofundamento em um tema mas ao mesmo tempo você estar agarrado no tema isso foi em momentos muito bons para mim momentos um pouco confusos mas foi muito agradável trabalhar isso porque por exemplo teve um momento que eu estava tão agarrado na manchete que eu não conseguia trazer algo novo aí eu procurei essa poesia que eu praticamente recitei que eu não tinha ela toda decorada alguma parte eu estava lendo é do Machado de Assis se chama Dois Horizontes da Vida Se Fecham é algo assim e no final é um verso é o refrão da música do Emicídia que se chama Amani e foi difícil achar poesias músicas alguma coisa que me norteasse que me inspirasse nesse contexto que tivesse ligado a minha manchete e o legal foi que ao longo da experiência eu fui experimentando várias coisas a primeira versão dessa cena era uma animação que eu só filmava a tela do meu computador eu não aparecia aí depois eu tentei usar um processo parecido com um processo de animação aliás bem diferente mas eu tentei fazer parecido que era esse olho alegórico sei lá esse olho meio que que é uma máscara que é meu próprio olho só que na tela do meu celular e deslocado da minha pessoa no tempo real e foi esses caminhos aí e ainda tem alguma coisa a aprimorar porque é muita coisa para é muito detalhe tem que dar play na música dar play no videozinho dar play no teleprompter que eu estava usando para ler a parte de texto que eu não tinha decorado e é ensaiar mais é ter uma ter tudo isso bem amarrado para para ficar mais legal mais 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 legal mesmo e eu gostei muito Felipe está por aí se quiser se mostrar um pouquinho para a gente também olá 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 é está dando para me ouvir? é é o processo de pensar a cena primeiro a gente escolheu a manchete eu escolhi a manchete um pouco depois de sentir as outras manchetes porque eu eu entrei depois no processo já tinha uma galera que estava há um tempo e aí eu tentei escolher uma manchete meio descontraída porque é uma notícia sobre um gato em felino mesmo em bichinho foi preso e aí porque eu lembro que na hora que eu estava procurando a notícia eu falei fiquei ah eu não vou pegar nada pesado todo mundo está com uma notícia super mood vibes eu não vou pegar uma notícia pesada e pesar sei lá e aí depois com com andar no processo eu fui ressignificando o que era esse gato sendo preso e criando algumas analogias entre o gato preto e o jovem preto da periferia e aí eu fui experimentando a luz experimentando umas coisas que eu tenho aqui em casa e construindo junto com o pessoal junto com o Johnny essa esse formato acho que é isso bom posso seguir por aqui na verdade até mesmo para não estender gostaria de dizer que ambos os trabalhos as esquetes são incríveis e dá para a gente desdobrar para inúmeras discussões e ampliar para diálogos processos mas eu gostaria de fazer uma pergunta em específico para o Ítalo que é sobre algo que eu venho escrevendo sobre alguns ensaios que eu venho acompanhando junto com o Frank o pessoal do Plataforma Movimento que é justamente sobre o processo de tornar as mídias essas mídias virtuais ainda mais nesse processo de isolamento e tudo mais tornar essas mídias e esses equipamentos como uma extensão do corpo como a câmera do celular a câmera do computador como as mídias sociais em si como tudo isso acaba de certo modo ainda mais nesse processo que a gente está vivendo acaba se evidenciando ainda mais algo que já acontecia e aí eu gostei bastante dessa relação que é eu já acho muito já tem uma questão que eu acho que já é muito ampla que é justamente essa relação de como é para o artista apresentar para um público ainda mais nesse local que a gente está que é um público que a maioria das vezes a gente não vê a gente vê mas não vê a gente está próximo mas também não está tão próximo assim ou não tipo como o pessoal do Plataforma Movimento mostrou que pode sim tudo estar muito mais próximo mas é tudo muito subjetivo né e aí você você traz um outro olhar que ele é uma extensão sua mas ao mesmo tempo ele é e não é seu que é esse celular e como que você olha para tudo isso que é justamente esse processo de você apresentar num lugar que que é novo né não é um palco não é um espaço alternativo na verdade é um espaço alternativo mas como que você se relaciona com tudo isso como que você pensa essa ideia desse uso desse celular em algo que já é muito virtual e você ainda traz isso muito mais a fundo queria saber um pouco mais sobre sim eu penso assim eu imagino como a minha intenção né é sempre extrapolar isso é sempre estender ainda mais e trazer mais da mídia para dentro da própria mídia mas vejo uma dificuldade por exemplo de prender ela ela chama ela puxa e você consegue ter essa distorção mas fica muito naquilo da ferramenta até para mim mesmo eu trabalho com isso né eu sou produtor audiovisual e fica muito nisso da ferramenta nisso do mais novo do mais moderno do mais versátil só que tem a dificuldade de prender numa história né então eu percebo como digamos assim uma ferramenta que potencializa mas ao mesmo tempo tem que ter muito critério porque você pode perder muita profundidade com isso e ao mesmo tempo você pode ganhar muito mais intensidade você chamar atenção muito rápido você prender muito rápido mas você tem que trabalhar sua narrativa para manter a profundidade e e até aprimorar por exemplo é você pode fazer algo transmídia você pode fazer algo que se complete numa música e se complete num podcast numa narrativa que seja feita num podcast ou algo assim que é algo que eu realmente eu domino mais eu tenho mais familiaridade então o que eu penso é essa forma assim né é difícil ter profundidade dentro desse dessa mescla de vários vários devices eu diria assim né de ter uma tela de ter outra tela de poder logar no computador e logar no celular e ter dois ângulos de si mesmo então você vai ter tudo à mão só que fica até meio confuso de usar na hora que você vai ver no final mesmo né bom eu só queria fazer uns comentários rápidos não sei nem se são perguntas mas fiquei muito impactada quando a primeira imagem já foi essa esse vídeo enquanto máscara né acho que nesse tempo que a gente é vídeo sobrepor o vídeo no vídeo eu já falei assim uau e acho que de alguma forma é sobre isso né e aí também pontuou que no energia de gerações a gente também tá trabalhando com a máscara então uma pergunta que talvez não sei se vai dar pra responder porque tem outras pessoas que querem falar também mas queria te perguntar por que Ítalo que você chegou nessa máscara né e o que que o que que sem a máscara talvez não seria a mesma coisa né o que que ela se tornou essencial pra você e uma coisa que ficou pra mim é você sempre dizia eu só ouvia a voz da minha mãe e tudo eu ouvia a voz da minha mãe né e uma pergunta que ficou pra mim é e os olhos são de quem né e depois que você fala que são seus próprios olhos né eu pergunto assim hum será que são da mãe também né e aí fico imaginando onde esse celular pode ir pra boca pra que outras partes e aí só pra não me estender sobre o Felipe o Felipe já respondeu um pouco também né mas que pensando nesse gato animal e nesse gato humano né uma vez que na energia a gente também tá trabalhando com animais humanizados né aí eu ia te perguntar o que que de um gato tem no outro gato e como que você chegou de um pra outro você já respondeu isso um pouco mas só queria pontuar essas metáforas entre animais e entre pessoas assim que surgiu que também tá acontecendo lá no energia como a Rita já vem comentando e etc faço a palavra muito obrigada sobre a o olhar né o olho deslocado eu quis representar algo que se movimenta não acima nem abaixo mas numa dimensão deslocada do tempo então tá falando de um momento futuro né no caso da manchete de um digamos de um pós-morte até né que a manchete é sobre uma um filho que visita a mãe no hospital e ela morre de covid ele escala a parede pra visitar a mãe então tá colocando ele como se fosse acima do tempo né esse olhar é algo que vê acima do tempo que vê além das dimensões do tempo que vê tanto as homenagens que ele fez precedendo a morte da mãe quanto as homenagens que ele fez após a morte da mãe então foi isso que eu quis causar pra ser algo que chamasse a atenção que parecesse sobrenatural sobre o humano que parecesse um olho que não fecha que parecesse um olho atemporal assim eu diria sobre a relação com o gato animal e o gato humano eu me senti muito provocado quando eu li a notícia e é uma notícia bizarra porque é um gato sendo preso o gato é detido por quatro policiais vai quatro policiais no local e é um gato e eles pegam um gato e levam até a delegacia e aí essa história ela me pegou por ser absurda e aí conforme eu fui destrinchando ela eu ficava pensando o quanto a abordagem policial acontece de forma tão forte também na periferia e como os nossos corpos estão sujeitos a essa violência todos os dias e aí eu fui mesclando porque no texto está aqui é um gato preto e aí essa quando eu li gato preto em um certo momento que a primeira vez que eu li a notícia eu li a notícia a gente começou a fazer os exercícios e eu não me atentei ao gato preto eu tinha pegado só que era um gato e aí o Johnny passou um outro exercício e falou leio um texto de novo e trago outra coisa e aí quando eu fui ler o texto de novo eu vi que tinha essa especificação que o gato era preto e aí eu fui juntando isso trazendo o quanto levar um gato para a delegacia e tipo era um gato ele acharam os donos descobriu que o nome era Boris e o gato foi encaminhado aí eu falei é só que às vezes nem encaminhado para a delegacia às vezes a gente sabe que existem execuções e as pessoas somem as pessoas são baleadas com balas perdidas e e aí eu comecei a fazer essa analogia construir isso dentro da minha cabeça acho eu respondi a sua pergunta obrigada acho que Jean quer falar agora nas sequências na verdade a fala de todos me contemplou um pouco na Andréia do Marcos e a sua também mas eu queria chamar atenção porque no começo do programa a gente tinha essa questão como que vai ser feito na tela e como que a gente chega aqui hoje depois de tantos meses tão apropriado da tela dos elementos de como usa isso com tanto conteúdo tanta crítica para mim pelo menos é muito legal de ver isso uma tela dentro de outra tela sabe com tudo que tem direito enfim parabéns galera muito legal as questões já foram contempladas obrigada agora eu passo a palavra para a Rita bom primeiro eu queria dar parabéns aí pela condução do Johnny parabéns para os meninos super criativos e vou voltar a falar um pouquinho do começo dos objetos né para mim o que bateu assim quando você entra com a com a vela para mim é a luz né é dar a luz aquilo que a gente pouco vê né então a gente pega a manchete bate o olho finge que lê ou se lê e fala ah legal e passa batido então sabe para mim esse objeto significou assim dar luz a essas notícias dar luz ao que está acontecendo de fato na vida das pessoas né no social em geral e quando o Ítalo é o Ítalo ele vem com o celular para mim tem quase a mesma significância né esse olho que ele olha e não vê ou ele vê e não olha ou é é dá de novo dá foco dá luz aquilo que a gente que passa às vezes despercebido pela gente e as coisas estão acontecendo né essa brincadeira do gato que você fez eu achei fantástico fantástico e mas o que me chamou a atenção mesmo foi a escolha desses objetos a escolha do celular que focou nos olhos e que é esse olho que olha para essa tela e é muita informação e a gente vê e não vê né e essa coisa da vela por ser a luz de trazer a luz aos nossos olhos às nossas mentes do que está acontecendo na vida é isso eu amei a escolha dos objetos parabéns meninos bom antes de passar para o novo milênio só vou comentar que eu acho que também é muito importante assim essa leitura né que os dois fazem das matérias e como essa essa matéria ela ao mesmo tempo que ela cria ecos no corpo de cada um ela também está muito próxima das urgências que a gente está vendo hoje das reivindicações que a gente está vendo hoje de como é importante que essas essas ceras porque tem uma leitura no contemporâneo tem uma leitura na atualidade bom vou passar agora a gente segue porque já são cinco e pouquinha vamos conversar sobre novo milênio só só para para relembrar teve a leitura né aliás até agora até eu estou estou me perdendo na quantidade na quantidade de 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 cenas teve a contação de histórias que a Eladia né produziu e que foi interpretada ali por pelas outras integrantes da do 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 projeto eu tenho uma observação a fazer sobre essa essa cena que foi apresentada parabéns para o grupo acho que primeiro pelo tema eu acho que a gente até falou isso em alguns ateliês nossos de segunda-feira lá no começo que era como que a gente poderia trazer assuntos que não fossem também desse caos que a gente viveu e está vivendo com a pandemia mas a gente teve num momento muito mais acirrado assim de notícias terríveis de um impacto muito assim doloroso eu acho que vocês trazem um assunto que tem uma outra roupagem assim nesse momento e isso é muito bonito né esse colorido temático com um forte aspecto ligado à memória então isso eu acho que é legal de destacar e eu queria parabenizar pelo por uma coisa que é difícil mesmo no presencial que é a coisa da fluência eu recebi esse material com fluência ele foi assim numa cadência muito gostosa de acompanhar e aí eu fiquei curioso para saber em que medida esse material que vocês narraram está ligado a testemunhos pessoais que são histórias de vocês e também se sim se for esse o caso qual é o nível de afetação pessoal no sentido de evocar essas memórias novamente no corpo e o que acontece quando vocês fazem se essas memórias são se elas voltam ou se acontece um outro processo se é um processo que tem a ver com cura com com redesenhar o passado como que foi essa relação com o conteúdo em si Eladio Oi Santa então foi o primeiro regue que tinha passado eu gostei cada vez que eu faço isso aí parece que eu estou vendo as cenas mesmo sabe ele pensando com aquela bolsa dele com o perninho parando na porta da loja você revive o momento parece que você traz tudo aquilo você sabendo conhecendo a família toda ele morando na rua de baixo ele não se conhecia eu conhecia a família toda dele minha mãe meus pais e ele nossa e nada de a gente se conhecer e foi assim por isso que eu achei que foi encontro inesperado foi muito legal e cada vez a gente parece para renascer e cada vez que eu conto ele dá risada perto de mim quando ele está aqui ele achava muito engraçado ele comendo a pipoca ela com a minha mãe entendeu eu fui lá larguei olha esse não vai cortar mais foi persistente foi muito bacana e também até hoje graças a Deus tá muito legal vou para a igreja lá foi muito legal foi parabéns que tal mãe que legal que legal valeu obrigada valeu é essa aí o novo milênio também já começou já tem uns 17 para 18 anos quando encontro foi assim que foi começou tudo assim no eu comecei no novo milênio quando a eu comecei com a Rita lá no Bom Parto há muito tempo atrás aí depois aconteceu uns acidentes fiquei doente parei do teatro quando eu voltei novamente a Rita estava lá na Vila Matilde falei ah meu Deus pra mim até a Vila Matilde estava meio aí esperei mais um pouco estava no aí teve aí no Zanoni na biblioteca aí eu cheguei lá como se não quer nada no novo milênio fiquei assistindo eu já nem sabia que ela era professora ela era quero entrar quero entrar aí e tal aí eu fiquei lá então eu já tinha o senhor Manuel já tinha a Maria já tinha o pessoalzinho bem mais antigo né começando e foi legal aí eu me trouxe lá com a turma já fui fazendo teatro já faz vai fazer 12 anos que eu estou lá foi logo que eu me faleceu 10, 12 anos e tamo lá e aí pra minha cabeça falar não eu tenho que fazer alguma coisa eu não posso fazer eu volto em teatro e aí me trouxe com a turminha lá minha filha até hoje não pretendia ah bagunço lá muito bom muito bom muito bom deixa eu ver tem uma pergunta aí né Rai oi então eu vou falar se ninguém tiver na frente eu posso eu queria eu queria a minha pergunta pro grupo anterior foi aliás a minha fala pro grupo anterior foi essa esse arranjo da entrada e da saída né e aí eu queria provocar vocês a pensar um pouco com com mais atenção pra como a gente demonstra que a história começou e como a gente demonstra que a história teve um fim né ou ou se aliás talvez seja pergunta seja outra a proposta é que a cena tem um começo demonstre pro público que começou e que demonstre que terminou ou que ela vá sendo construída nesse diálogo fluido e que quando você viu você já entrou na história e você não sabe quando termina porque eu enquanto espectadora vi a vi a vi a cena e não e não sabia quando ela tinha começado mas chegou um momento eu vi que tava acontecendo e quando ela terminou também você emendou numa conversa a gente falou ah essa é a minha cena a minha cena é essa e é isso que eu queria mostrar pra vocês talvez pensar num num gesto numa fala numa finalização que não precise de dizer acabou mas que o próprio gesto finalize a cena tipo eu não sei se é desligar a câmera né pensando também na tecnologia eu não sei eu não tenho resposta pra isso eu tô te provocando coisas que eu não sei na hora mas também queria chamar atenção pra esse pra importância né dessa história ela tá atrelada também com essa história de vida e com a história de vida das outras pessoas também né as outras histórias que eu sei que esse só foi uma pontinha de muitas coisas que tão surgindo aí no acompanhamento com a André e com a Rita e é isso eu acho que também não tem que ter uma resposta pra isso agora né experimentar mesmo ver se né ver como entra como sai e é isso que eu tenho pra dizer quem quiser ah legal né já muito bom quem quiser pegar a palavra agora tem gente escrita já ou não pra falar não Renan pode dizer então trabalhando essa como se propõe assim uma contação de história então eu fiz um curso de contação de história tento contar a história algumas vezes e a contação de história ela tem muito dessa coisa de preparar os ouvintes para a história né nem seja falando pra crianças crianças um, dois, três história sabe acho que é esse início que você tá dizendo e esse fim o final foi tranquilo mas esse final seria perfeito se você tivesse feito o início se tivesse feito assim hoje eu vou contar uma história que aconteceu ou não sei o que se tivesse tivesse apresentado essa história que era uma história ou que era uma história sua talvez até chamasse mais atenção para as pessoas para que era uma história sua sabe pô é uma história dela sabe hoje eu vou contar um caos um caos da época de que eu me vi e tal sabe e talvez fosse essa a questão dentro da arte de contar a história que é um pouco diferente da arte teatral né porque vocês trabalham no teatro a arte de contar a história você não tem esses elementos todos físicos que se propõe das meninas você usa tudo da palavra você só usa a palavra você pode até usar gestos pode usar alguns elementos mas são bem curtos o que eu aprendi nesses cursos de contar a história que eu fiz ao longo do processo é que você vale mais da sua presença física e da sua coisa para emprestar você para todos os personagens para todas as falas da história não como teatro que você tem elementos e tem elementos de cena elementos de pessoas e troca mas a contação de história ela tem essa essa nuância tanto que vários atores contam histórias e várias pessoas contam histórias que são atores mas tem essas particularidades talvez essa eita o que o Bambalão da Vida fazia ou entre outros grupos de contar a história fazia dentro dessa pretensão de contar a história talvez seja isso que a Raiz falou ela falou e eu me imaginei dentro dessa perspectiva quando eu não tinha ninguém para falar eu falei para você ah legal obrigado maravilha mas muito bom muito legal a história de vocês ah legal inclusive quando eu estava a hora da pipoca eu olhei para o lado meu filho estava comando pipoca eu olhei só para pipoca eu quase abri a câmera e joguei pipoca assim para poder ilustrar também para participar comeu bastante pipoca esse homem coitado eu não o que comeu foi meu filho porque ele não dá para ninguém não ah é ah legal se pode eu vou comer agora meu marido gosta de pipoca até hoje muito bom é muito legal muito obrigado muito bom é ué ué alguém mais quer pegar a palavra tem mais uns comentários eu queria se ninguém estiver na fila depois perguntar para as outras meninas que apresentaram uma coisa sim por favor só se não tiver ninguém na frente agora tem você inscrito então então já vou entrar para as meninas ótimo obrigado para as meninas eu queria saber queria que elas falassem sobre essa ideia que apareceu aqui no vídeo como que vocês pensaram isso ou se aconteceu agora nessa sobreposição de imagem porque aí a imagem da contação de história a imagem da palavra ela se configura ela aparece com clareza e ela é trançada com essas representações como se fossem essas encenações da história narrada com a palavra como que vocês estão pensando em fazer essa costura para o online a palavra e encenação nos nossos encontros semanais rolou algumas improvisações então fomos utilizando elementos da sonoplastia Andréia foi nos orientando ali que tal nessa hora e aí foi que como nós a princípio ouvimos a história da Eládia então então foi foi assim um caminho que seguiu seguiu foi fluido de fato e aí foram surgindo elementos cada um na sua casa ali a bíblia aqui e aí hoje já encontrei ele tinha até eu pensei assim vou fazer ele né e ele tinha óculos escuro comum só que como a história é sobre amor eu já selecionei óculos em forma de coração muito bom e ela recebe flores também então ele chega ali com flores já imaginei a gente imagina tudo né o carro a pipoca esse momento da pipoca mexe com todo mundo que é um balde enorme de pipoca e os sonzinhos cada um faz um lá tá pipoca é interessante pra abraçar todas as idades e é uma uma característica do novo milênio até quando estamos no pessoalmente no final das 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 apresentações convidamos o público pro palco então eu acho que foi uma coisa muito envolvente assim pros integrantes e super está acontecendo aí vamos aí experimentando no que com que temos obrigada 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 ah eu queria se não tiver também ninguém comentar por último assim que é muito legal né vocês com esse tempão assim de de trabalho dentro vocacional né praticamente vocês são o vocacional porque são muitos anos eu estou bem chocado assim e e é muito bacana assim né eu sou sempre eu sou sempre movido pela imagem e ouvindo vocês assim depois saber que é uma história real baseada em uma história real me vem né me proporciona a criação de diversas imagens acho que quando o Renan traz essa coisa da criação da da contação de histórias né acho que tem um pouco disso assim de como a gente pode provocar diversas imagens e como que a gente pode pegar esse material e potencializar então o que é possível pra mim fazer né já que não estamos numa sala de ensaio já que não esse ano não foi possível o que é possível de fazer aqui na tela do celular ou na tela do computador o que que eu posso será que eu que eu uso algumas fotos se eu tiver fotos desse momento dessa história será que eu posso mostrar será que eu tenho objetos né como a Nádia falou né quais sonoridades eu posso vir pra me ajudar olha lá a foto as fotos da Raia é isso o que que eu posso usar quais as ferramentas pra me ajudar a contar a história né e você tá de vermelho vermelho já me vê amor também né como que a gente pode receber as coisas do vídeo aliás foi muito bom ah foi legal gostei desse encontro foi bom muitas provocações né e muita coisa boa assim muito bom é mais alguém quer fazer alguma contribuição senão a gente segue porque o nosso tempinho tá curtinho é Elisa quer fazer uma contribuição Elisa pode pode dizer é ele falou se tinha alguma coisa pra mostrar do amor eu não falei porque não deu pra me falar ainda o meu né André por isso que eu não falei mas eu trouxe alguma coisa do meu amor antigo dos 16 anos de 12 anos 13 anos eu trouxe eu trouxe que curiosa aí eu acho que sou André pode desdobrar isso aí eu também pode mostrar vai vai se quiser ir mostrando enquanto a gente vai seguindo se não for na tua casa aí Elisa é bom que você deixe o pessoal na curiosidade porque hoje como a gente tinha a restrição do tempo a gente teve que mostrar apenas um um trecho do que a gente tem mas fica aí o convite pro nosso festival pra gente acompanhar a história de todo mundo e esse nosso desafio de tentar contar juntas as nossas histórias aqui né então faço o convite aí Elisa pra gente assistir a gente aí no festival tá bom tá bom Andréia eu deixo pra próxima pra mostrar né quando começou o que eu comecei do meu amor lá no poste vem a gente segue então queria agradecer pelos comentários muito potente a gente a gente agora vai fazer as apreciações do das materialidades que Jean apresentou e né trouxe que é a da música então está aberta quem quiser falar só uma coisa antes da gente abrir vocacionades se puderem comentar venham mais pra que a gente artista orientador não fique aqui porque a gente já estamos mais ou menos imbuídos dos processos então os outros vocacionados de outros territórios que puder falar a gente fica aqui só na observation isso isso não espera 10 minutos pra falar já fala agora que são 5h28 olha eu vou te chamar tem um monte de gente aqui que está escondidinha ó isso Raimboa Renan Renan até falou mas Felipe ai ó quero ouvir vocês cadê calma gente um cada vez a gente está falando agora sobre a dança né ou não ou estou perdido a música ah sim queria muito falar da música a música é o seguinte eu também curto esse lance da música participei com o cultião no ano passado também produzi bastante com ele aqui na Delpha no caso eu queria saber se esse processo de vocês ele teve um o que mais experimentação de sensibilidade musical ou teve uma pegada técnica né porque parece que os vocacionados já tem uma iniciação de música o cara toca violão toca baixo grande baixo acústico e tem uma banda e tudo ele já tem uma iniciação pra banda e tudo mais diferente de muitos outros eu por exemplo sou autodidata no meio da música então eu tive uma ideia meio técnica de conversar um pouco sobre a técnica fazendo com o tion antes então se essa experimentação de vocês foi uma questão mais só de sensibilidade mesmo ou se ela teve esse teor meio técnico também de tempo ou eles já sabiam como é que foi esse processo pra vocês na música você quer falar Kevin licença perdão eu ouvi o começo da pergunta o final eu não ouvi porque o Corinthians acabou de fazer um gol situação para o Bustos mas ele perguntou se tinha um se os os integrantes tem uma pegada mais técnica a verdade é que sim tanto eu quanto o Daniel a gente faz parte de uma banda tinham os outros membros também que iriam participar acabaram se enrolando com o tempo mas eu principalmente estou tentando seguir carreira de músico o baixo eu fiquei muito feliz porque teve um monte de gente elogiando o baixo o baixo está aqui ele fica aqui de exibição na sala junto com o violão de vez em quando fica de cenário quando eu não estou tocando quando a gente estava fazendo quando a gente começou a fazer o projeto era uma coisa mais técnica a gente estava fazendo os motivos estava fazendo uma coisa mais puxada para o lado musical de aprender a harmonia e depois um outro integrante que chama o Breno que também não esteve aqui ele passou um outro projeto que envolvia o silêncio que o Daniel que é amigo meu ele compôs em cima e eu eu fui na rabeira dele e coloquei a linha do contrabaixo e o posto junto fala mais sobre a composição da parte letra da música o caso eu também gosto porque eu sou poeta então eu faço composição eu sou mais na letra do que na música em si mas como é que foi a composição do texto da música então quem poderia te falar isso melhor é o Daniel porque quem compõe letra ele é poeta também quem compôs a letra foi ele e infelizmente ele não não vai poder participar mas aí ele poderia falar melhor para você eu vou complementar um pouquinho a resposta do Kevin é interessante assim que eu percebi que a gente começou a trocar a desenvolver essa história dos motivos pelo interesse de compor instrumental ou letra tudo mas o motivo musical que é um termo até técnico que a gente chama virou um motivo poético porque teve como o Kevin disse essa essa provocação do Breno de trazer o silêncio e o Daniel pegou muito isso para ele tem um material que ele trouxe que tem uma exposição envolvida e tudo mais depois eu vou encaminhar pelos AOS aí eu encaminho para todos e aí ele pegou muito essa coisa do silêncio da parte do luto e isso que foi interessante o motivo que era técnico que era musical virou um motivo poético isso pelo menos é como eu vi então as coisas na verdade se integraram caminharam meio paralelo é isso muito bom gratidão e eu sou Vascaíno que torcendo para o Corinthians hoje vai Corinthians nem eu consigo torcer mais para o Corinthians e olha que eu sou mais alguém com inscrição para falar estamos muito lotados gente infelizmente não vai dar tempo de todo mundo falar tem muita gente querendo falar eu vou falar rapidinho sobre a música é muito louco porque só o instrumento em si a gente já fica como se diz hipnotizada só os instrumentos em si tocando eu sou apaixonada então vendo os dois imagem dos dois com os instrumentos a gente já fica eu pelo menos fico encantada achei muito bom eu não consegui entender direito a letra da música mas eu estava indo na melodia e na imagem deles e gostei muito e assim no começo quando o Jean passou o vídeo eu entendi se eu estiver errada você me corrige Jean eu entendi que vocês começaram cada um fazendo um trecho e o outro complementava era isso? um fazia um trecho o outro complementava o outro complementava era isso? tipo um telefone sem fio? é... não tanto ordenado assim na verdade cada um poderia jogar uma ideia e alguém poderia aproveitar ou simplesmente jogar uma outra ideia tá era mais uma chuva de ideias assim musicais tá bom entendi é que do jeito que passou eu tinha achado que era que vocês começaram tipo com um telefone sem fio sabe? uma pessoa começa com um trechinho outro continua outro continua mas... é... é que nem todos nem todos se colocaram nem todos tinham a mesma sequência então foi um pouco mais orgânico assim não teve uma ordem específica e nenhuma obrigatoriedade de continuar uma sequência beleza só isso era só isso e vocês têm um... agora tem uma etapa assim a seguir vocês têm tipo algo no horizonte onde vocês querem chegar vocês vão seguir essas semanas que a gente tem ainda de orientação nessa investigação sonora dos motivos em específico essa música que eles apresentaram a ideia é ir trabalhando a produção dela então de repente ver o que mais que elemento mais poderia entrar eles têm uma banda os dois então de repente se a bateria poderia chegar ou outro músico junto também e os processos criativos eu e o Kevin temos outro processo desenvolvido em que ele propôs aí foi uma troca parte dele ele propôs um motivo eu complementei e a gente tem a ideia de filmar mais um outro motivo dele só que aí pra isso a gente precisa desse tempo de aprender essa música em pedaços e montar esse quebra-cabeça e aí pra além disso estamos aguardando mas tem tudo ensinamento assim tecnicamente dá pra explicar rapidamente o que é motivo? dá motivo é uma pequena ideia musical então o mais comum é o da sinfonia de Beethoven que faz e o resto da música todos pegam com essa mesma ideia e vai embora então o motivo é uma pequena ideia que a gente vai desenvolvendo e criando em cima dela perfeito muito bom obrigadão a curiosidade tem uma publicação também lá no blog sobre isso que não tem nada a ver com um leitmotiv não conhece esse termo não sei do que se trata não sei se ele é de teatro, literatura é a música é a música que entra como tema da personagem a gente fala no teatro é um termo alemão que fala o tema da personagem pode até ter porque está relacionado mas quando a gente compõe o motivo é a pequena ideia essa pequena ideia não deixa de estar atrelado o motivo do personagem não deixa de ser a música dela legal tem mais alguém é a gente então parte para a próxima apreciação e a gente agora vai para o grupo artista orientador Frank que apresentou o trabalho que começa e termina com as flores né dança quem quiser falar coloquei a inscrição aqui então já vou falar eu acho que pessoal do do novo milênio presta atenção aqui agora que eu vou falar que o que o Renan está falando dessa coisa da contação da história do começo enfim é meio isso que o Frank apresentou ele começa com as flores ele desenvolve todo um trabalho e ele finaliza com as flores também né então o público entende a hora quando está começando e quando está terminando né achei isso muito bonito essa imagem das flores das plantas para iniciar e a imagem a mesma imagem para finalizar como se fechasse um ciclo mesmo achei isso bem interessante e outra coisa que eu achei usando né essa fala que a gente está sempre tocando no assunto da tecnologia né então vocês focam bem a planta a flor bem na tela na lente achei muito legal que pega a tela toda essa planta essa flor e eu percebi que começa não sei se foi a ideia né mas começa com pequenas partes do corpo no caso as mãos aí passa para os braços e aí vai para o corpo todo vocês até tem uma distância tem um distanciamento da lente assim para o corpo todo e aí volta de novo só a mão achei um percurso a gente vê um percurso a gente consegue ver um percurso tanto de começo meio e fim quanto corporal mesmo na tela né no vídeo então acho que vocês usaram muito bem essa coisa do corpo a tela do começo meio e fim achei fantástico parabéns para todos vou pegar a palavra então também queria parabenizar muito legal poder acompanhar a dança de vocês aí na casa dentro da casa de vocês eu acho que dançar dentro de casa no seu próprio quarto eu sinto que é uma coisa muito saudável então é interessante poder acompanhar o compartilhamento disso e até queria perguntar a partir disso como é a relação da câmera quando vocês estão dançando se a câmera vocês estão sempre lidando com ela ou se em algum momento ela é apenas uma testemunha e vocês se permitem se perder no movimento eu queria saber como que é essa conversa com a câmera nessa experimentação de dança de vocês então ela faz parte do instrumento a gente está sempre ligado com a câmera para dar esse efeito para quem está nos assistindo assim a câmera é mais um um testemunho a câmera porque assim a gente deixa já ligado na posição e aí a gente vai trabalhando vai fazendo nossas então como a Rita falou essa parte da entrada da saída foi uma ideia luminosa mesmo do Frank de colocar a flor para fechar a tela e depois no final a gente termina também com as mãos e vai fechando a tela com as flores então foi uma ideia muito luminosa da parte dele e ela serve como testemunha a gente pelo menos eu não fico mexendo não mexo nela e a gente aproxima como ele ensinou a gente se aproxima e distancia aproxima e distancia e gira e dança e aproxima e distancia então é o nosso testemunho eu vou pegar aqui a fala vou pegar uma deixa que a Andrea deu quero parabenizar o o grupo a vocês dançantes corpas dançantes maravilhosas achei muito poético achei lindo teriam vários adjetivos aqui para falar sobre essa experiência parabéns para o Frank e para o Marcos também pela orientação eu queria perguntar uma coisa pegando o gancho que a Andrea deixou aí justamente sobre esse processo da relação com quem está assistindo porque claro está bem claro que vocês estão articulando isso muito bem nesse processo mas ao mesmo tempo e aí também misturando uma coisa pessoal eu sou do teatro eu trago para a minha solidão também para o meu momento onde ninguém está me vendo onde não tem testemunho eu exercito uma loucura pessoal eu falo sozinho eu imagino que alguém está ali mas não tem ninguém ali não estou fazendo para ninguém mas eu estou fazendo aí eu queria saber a curiosidade se nesse processo fora da orientação quando o Frank não está vendo quando não tem a câmera se vocês estão dançando também para vocês mesmos se vocês estão dançando para uma entidade invisível se vocês estão dançando para o mundo para o momento ou se esse processo está sendo voltado para uma visualidade de transmissão pela internet A gente aproveita essa motivação e também dança em casa também aproveitando essa motivação que a gente tem do vocacional porque tem que ter um fio condutor então a gente aproveita a motivação e treina sobe escada dança tudo sozinha mesmo e cada um na sua casa isso aí então eu aproveito para dançar para mim para o meu cômodo para os meus móveis a minha geladeira a minha plateia boa e assim vai eu me sobro e aproveito a situação me identifico com você também danço para o sofá eu danço lavando louça danço tomando banho danço dormindo várias danças rolam deixa eu ligar eu aproveitando falando sobre dança eu danço em qualquer lugar eu danço na rua eu danço no hospital eu danço descendo escada do hospital eu danço quando vou ao mercado eu danço em qualquer lugar através do pensamento que dançar ajuda muito e nos motiva a ter uma vida melhor e uma alegria cerebral para viver sim eu sigo em bala adoro dança muito tempo a contemporânea ainda ela abre essa possibilidade tão amável assim que qualquer corpo é dançante tudo é movimento o silêncio estar parado se mexer gesticular e aí ali esperando esperando a luz do sinal abrir já estou dançando é engraçado que as pessoas ficam olhando elas olham assim do carro delas aí elas fazem comentários fazem barulho e você está lá de novo dançando ali no meio das frutas enquanto você está procurando que você precisa comprar e não precisa entender você convida as pessoas as pessoas já imaginam tem gente no supermercado e você fala ah vocês ainda estão no teatro estamos sim é online mas está falando e vamos seguindo esse fluxo é maravilhoso é libertador a gente dança juntas os negreiros bora tem vídeo da gente dançando lá bora vou fazer até vídeo e tem música ambiente então é maravilhoso dançar por ali o Frank fez um comentário aqui que a flor foi a foi a primeira conversa quando vocês abriram a câmera e se conheceram isso é muito legal como a flor ela também conta um pouco e eu gostaria de chamar a atenção para essa saída que é uma saída que não acontece em repentino tem uma uma pessoa sai tira a flor depois sai outra depois sai outra e aquela fala essa pessoa vai sair e ela sai em algum momento ela sai isso é bem bonito é o vestígio que é isso vai ficar aos poucos obrigado bom é posso falar pode é eu ia falar a Márcia está falando que você estava falando negreiros ela falou tem música ambiente mas mesmo que não tivesse música cada um com a sua música interna com a sua música na mente lembrei de um filme agora não vou lembrar o nome que o rapaz faz muitos anos que ele não ouve música porque não tem como ouvir mas ele ouve na mente dele ele lembra das músicas e ele está o tempo inteiro no silêncio mas o tempo inteiro ouvindo as músicas e dançando e se movimentando na música que está na mente dele então você falou esse negócio da negreza eu lembrei mesmo que não tivesse música ambiente a gente dança a música que está na nossa cabeça sim até porque o corpo ele é cheio de memórias então às vezes você faz algum movimento que te traz sonoridade não tem só sonoridade mas vocês estão precisando massa a gente tem 11 minutos e falta ainda mais dois grupos será que a gente pode seguir para o grupo da Raia e a gente finaliza com energia de gerações tá bom então estão abertas os comentários e apreciações quero falar sobre a gravura que eu vi é esse agora né porque tem naquelas perguntas que são provocações tem uma coisa do que sentiu né e talvez essa tenha sido aqui de fato eu senti uma coisa que eu não consegui controlar porque eu achei muito forte não só a obra que você mostrou Renan mas a mistura de relato e obra é aquela coisa assim que não que é o processo é indissociável do produto se a gente puder falar nesses termos aqui né que a gente não tá chamando de produto mas vocês entenderam é essa relação tão imbricada tão colada uma na outra que não tem como separar eu acho que esse não entender o que se intu é quando a gente chega num o caminho do processo artístico atinge mais profundamente assim onde a gente quer atingir na alma na profundeza naquele lugar assim que a gente perde a palavra que a gente não ordena o discurso e sobretudo porque acho que deve ser um tô me imaginando fazendo um exercício aqui né de me colocar no seu lugar de eu conseguir fazer um autorretrato meu com tudo que isso envolve com tudo que isso implica desde a escolha das cores né a forma a forma como você se vê a forma como você relata a técnica envolvida nisso então eu queria parabenizar pelo pelo processo vivido tanto a Rai quanto você fiquei muito eu fiquei paralisado eu fiquei paralisado com essa força mútua sabe parabéns sigam sigam gratidão mestre o processo de autoimagem é um processo realmente muito louco né e foi aprovação mesmo tipo você tanto minha esposa todo mundo que eu mostrei ninguém acreditava não que eles acreditasse mas tipo cara você conseguia que fez mesmo sabe tipo é muito louco isso muito bom mesmo eu fiquei bem emocionada também com esse relato com essa coisa da vida e da obra que andam juntas né e parece que você comentou sobre tamanhos né que você fazia pequenos e aí a Red provocou em fazer maior foi isso né é experimentar também o micro né tipo desenhar na casca do bobo sei lá sabe experimentar o micro também acho que seria bem interessante e o macro do macro do macro né então é trabalho aí pra vida né essas experimentações eu acho que esses tamanhos das coisas pode ter a ver também com é o tamanho das nossas vontades das nossas ansiedades né o quanto a gente quer pouco ou quer muito da vida só pra jogar esse isso aí no ar pra você pensar mas eu gostei muito Renan parabéns parabéns Rai também já estou fala Johnny eu queria comentar também já que os vocacionários não estão falando então a gente vamos falando daqui é não é muito bonito né Renan ver o seu material e perceber você quando você estava ali no grupo de teatro quando estava conseguindo acompanhar as orientações em ver uma potencialidade da imagem eu acho que até nos encontros anteriores de teatro você sempre vinha com a imagem mesmo que as vezes o dispositivo era de texto você fazia a questão de trazer a imagem então me lembro muito bem que a sua manchete era sobre a Maria Carolina de Jesus e você trazia a imagem você trazia o jornal o livro e mostrava por mais que eu tivesse provocado a trazer a imagem também mas eu sinto que você sempre teve um pouco dessa dessa questão da materialização mesmo assim enquanto você estava mostrando uma pessoa do chat comentou eu sonhei com essa imagem eu tive um sonho que essa imagem estava no meu sonho e isso é muito incrível como que a gente consegue criar essas relações fora a beleza dos retratos e do desenho então enfim mais parabenizar também pelo processo e ansioso para saber também o que que os próximos caminhos o que a gente pode pensar nesse compartilhamento lá no festival e acho que é um trabalho para se desenvolver mesmo assim acho que é uma uma linha para poder não só agora no vocacional poder desenvolver para a vida mesmo maravilha eu não peguei esse trecho de alguém dizer que sonhou eu não vi muito legal pode me dizer quem falou isso que é interessante isso e eu agradeço o vocacional ao longo desses anos não só a Raia mas o Bertoneto ou o Darlan que passaram por esse caminho de desenvolver essa questão da imagem e esse desenvolvimento mental foi muito com a Raia agora porque esse processo do o pensar para pintar foi agora dessa ideia de ver qual é a ferramenta qual é a sua ferramenta aquela sua ferramenta interna isso foi muito mágico de elaborar isso do que você vai elaborar para pintar e acho que a gente essa questão de imagem é uma coisa muito importante para os corpos pretos principalmente porque a gente é é cobrado disso o tempo todo e a gente mesmo nossa autoimagem a gente nosso cabelo nossa feição nossa roupa elas são atos políticos no intuito de a gente reforçar a nossa ancestralidade que acho que é o que está me motivando muito agora então a gente está trabalhando com imagem o tempo todo nossa sobrevivência ela depende dessa nossa dessa nossa força de colocar nossa imagem de colocar a nossa natureza ou se enquadrar na natureza que os outros falam que aí remonta esse texto raízes essa imagem do raízes que é justamente isso ou você você pode se enquadrar no exterior mas no seu interior você está livre você tem sua raiz você tem sua ancestralidade e é isso que que passa a ideia do raízes e o raízes foi bem interessante porque ele já era uma coisa escrita tinha o texto tinha uma uma ideia quando a Raí colocou isso para a gente criar essa ferramenta desde o sound crime lá naqueles áudios a gente já já pensei assim tipo vou trabalhar esse exercício nesse exercício foi buscando essa legitimar essas essas coisas já existiam já permeavam minha mente o corpo minhas ideias e tudo e foi foi bem legal isso de pintar para cima de continuar pintando de jogar na tela comprei as cintas e comecei a fazer tanto que vai sair mais coisa só não consigo desenhar mais pintar mais por questão de falta de organização de tempo na verdade essa correria toda me impediu um pouco de participar do teatro também foi maravilhoso sempre quis fazer teatro na minha vida espero conseguir fazer teatro real fazer teatro presencial e fazer mais vai ser fundamental para tudo que eu minha forma de expressão total tanto no teatro quanto na tela quanto na música quanto na construção de história quanto na poesia quanto no saraus que eu organizo que eu apresento tudo isso eu acho que quando conseguir fazer teatro real vai ser fundamental para isso tudo eu te agradeço também Johnny agradeço ao Raio por tudo isso a Mara que está sempre com a gente aí então gratidão legal obrigado mesmo a pessoa que falou do sonho foi a Luciana que é do grupo de dança ela escreveu que essa obra Raízes parece um sonho que ela teve se ela tiver por aí quiser falar alguma coisa não estou vendo ela aqui na lista a Lu saiu foi a Luciana que falou acho que Nádia queria falar meninas vocês queriam falar não eu vi vocês ensaiando não sei parabenizar lindos lindos os trabalhos autorretrato é como se você tirasse uma foto mesmo assim de dentro para fora mesmo então foi uma comunicação muito intensa a escolha das cores cada detalhe ficou muito bonito imagina você desenhadinha assim fazer um desenho sabe esse personagem falando por vida nesse personagem mas ele já tem vida já traz bastante então é muito lindo e casa bastante com com o próprio Raízes é um trabalho intenso é forte ele vem ali intrínseco parabéns tá de parabéns tá lindo nossa amei muito criativo viu nossa da hora obrigado queridas é isso cara foi foi bem legal fiquei muito satisfeito de ter feito continuar fazendo e buscar experimentar mais e fazer outras coisas foi bem legal depois eu vou liberar aí mais os outros desenhos que tem obrigada Renan obrigadão você querida bom pra gente seguir a gente tem mais dez minutinhos da próxima do Energia de Gerações então vamos abrir essa sessão pra gente apreciar o Energia calma gente um de cada vez pra poder falar falei o processo distanciados o Energia de Gerações tem a proposta de trabalhar com teatro infantil e ao decorrer dos encontros foi surgindo a imagem de animais cada um foi escolhendo o seu animal e fomos trabalhando isso nos encontros em relação ao corpo como esse animal se movimenta como chega próximo a câmera como se afasta quais são os sons que ele faz é um animal humanizado então tem características humanas lógico que ele fala então canta o que apresentamos para vocês hoje foi o roteiro então estamos desenvolvendo em processo de filmagens com diálogos alimentando mais esse universo e tem sido muito bom gostoso com figurino assim cuidando de cada detalhe de figurino maquiagem então temos esse feedback dos nossos orientadores o que tem nos ajudado bastante e também é um pouco dificultoso também tem esse lado para colocar no papel essa parte de você utilizar da dramaturgia esse momento de criação na hora de escrever o roteiro aí já é um pulo para quando você vai mostrar isso para transformar em palavras em diálogos em coisas também que já que é nesse universo online como lidar de não extrapolar o tempo um do outro como ser interessante então são muitas perguntas muitas questões que vem surgindo assim para o grupo para a gente que está fazendo individualmente na sua casa filmagens e faz e refaz e coloca figurino figurino não cenário é cenário que está caindo então é uma loucura loucura mas tem sido bastante divertido e temos muito agradecer a todos os orientadores a Rita com muitas muitas provocações André e aí vocês estão se reunindo bem conversando bastante sobre então tem ajudado bastante e vamos que vamos espero que a gente possa apresentar isso ao vivo em breve muito obrigada eu tenho uma curiosidade sobre esse processo do que foi mostrado porque a Andréia mostrou algumas imagens enquanto vocês liam e também pelos materiais publicados sobre o processo de vocês eu queria saber quais são as fontes específicas que vocês estão acessando sei lá vocês estão vendo imagens vocês estão vendo as representações de imagens dos animais vocês veem sei lá aqueles vídeos de TV a cabo dos animais no seu habitat natural para trazer esse repertório ou sei lá são leituras psicológicas são menções em obras literárias qual é a fonte que fala dos animais que alimenta o processo de vocês ou quais né se for mais de um pode falar pode falar estamos te esperando Santinha eu já falei muito eu vou me cortar aqui gente estou censurada não pode falar assim nós nós assim no início nós fizemos bastante pesquisa né sobre os animais e aí os orientadores nos ajudaram como ele anda né se é lento se ele é pesado né então nós fomos vendo agora depois dessa parte aí da pesquisa como que eles se alimentam tudo aí nós já partimos para uma história foi pegando um pedacinho de cada um pedacinho da fala de cada orientador da Mara de um monte de todos o conjunto aqui o elenco né então foi pegando um pedacinho de cada para a gente montar essa história não está sendo nada fácil nada fácil sabe fácil é pegar uma produção pronta e fazer uma adaptação como nós já fizemos como o Grupo Energia já fez então isso também não é tão fácil mas é muito mais fácil agora nós pedimos orientação dos orientadores para que a gente fizesse uma produção né de nada que já tenha então está sendo muito difícil nós estamos em processo e talvez a gente continue em processo até ano que vem é Suzana queria te fazer uma pergunta o que que para você está sendo mais difícil na construção disso que está tão novo para o grupo né então é muito novo porque assim a gente a gente é uma é virtual e aí quando você vai fazer a cena você se pega fazendo no físico sabe então quando você vai quando você vai assistir depois você você vê que está fazendo no físico apresentar no físico e não no virtual então assim a gente não sabe ainda como que é esse negócio ainda eu pelo menos para mim está super difícil sabe de já assistir até uma peça assim mas é muito difícil porque assim parece que não termina uma parte para começar a outra sabe você tinha que pôr número não sei então assim estou achando nossa muito difícil mas está sendo uma grande experiência nossa está sendo uma experiência fabulosa dos quatro orientadores está sendo uma experiência que a gente vai levar para a nossa vida mesmo nossa vida artística então como eu falei está sendo muito difícil eu estou achando fisicamente mentalmente sabe para você colocar você colocar no papel aí depois você colocar isso em diálogos é muito difícil então fácil mesmo seria pegar um livro aí com uma peça pronta e fazendo uma adaptação e colocar adaptação fulano que estava entendeu mas do jeito que nós estamos fazendo a gente está suando está suando muito e vocês também porque assim a gente não chega no no certo que a gente gostaria a gente não chega a gente a gente é virtual e ao mesmo tempo como a gente já está muito de palco muito de sala então você se volta no você você vai se produzindo você vai se produzindo como se tivesse uma plateia cheia e aí você às vezes eu me perco sabe no eu me perco aí eu tenho que estar voltando eu me perco às vezes nessa parte aí e para colocar em diálogo então é muito muito difícil e sozinhos né cada um na sua casa fica bem difícil então quando a gente está junto fala uma coisa a gente aproveita no ensaio aquilo que foi falado já aproveita para a cena e assina virtual não dá é cada um no seu cantinho cada um na sua casa então é assim é bem solitário mas é o que temos né eu acho que esse difícil que você fala pode transformar o difícil em desafio e se a gente pensar que o difícil é o desafio o desafio que mantém a gente vivo né e o desafio não é impossível o difícil não é impossível é difícil mas não é impossível é eu sei eu até gosto disso eu gosto desafio entende então eu estou gostando disso mas assim eu gostaria de tentar chegar no final e aí eu estou vendo aqui acho que nem para o ano que vem a gente não vai conseguir porque assim está difícil porque é virtual é novo para todo mundo e quando a gente se vê a gente se vê no físico a gente está produzindo para físico e abastava só é como que chama abastava só um pedacinho porque é só uma tela que está aparecendo um pedacinho só então você põe muita coisa para para pouco apresentação então e aí você se vê desgastando mas eu gosto do desafio vai dar certo no final eu sei que vai dar tudo certo mas estou achando difícil é um desafio mas é um desafio difícil sabe quem está falando é a Mara eu acho que eu acho que o que você está trazendo agora é uma grande revelação do processo de vocês sabe eu acho que isso está amadurecendo para vocês de que não estamos não dá para a gente fazer na tela igual ao que a gente faz quando é um teatro né quando a gente tem um ponto presencial então eu acho que é uma ficha muito legal que está caindo para vocês que eu acho que pode definir caminhos mesmo assim opções né que vocês podem tomar a partir dessa ficha que caiu né que opções artísticas a gente pode fazer tendo só a nossa telinha como sendo a nossa a portadora da nossa imagem da nossa palavra né e aí eu acho isso muito legal assim está amadurecendo essa coisa para vocês é diferente obviamente do encontro presencial né e eu acho que uma coisa que pode somar e eu era um intuito também que a gente tinha de trazer o que está sendo feito na equipe toda né com os outros artistas vocacionados justamente de ver outras experiências que talvez a gente também possa aproveitar né assim se eu fazer igual não é copiar e colar mas por exemplo só vou citar a apresentação das cenas manchete com o pessoal do Johnny e Fabiano eles fazem eles fazem uma composição eles estão pesquisando a composição da cena de frente para essa telinha inclusive usando outras coisas como a máscara dos olhos né não é para vocês copiarem e colarem mas como que tem várias camadas que eles estão usando para que a imagem signifique que a imagem diga junto com as palavras que eles dizem também né é uma composição que a gente vê quadradinha aqui na tela que é diferente do teatro né então e também na na própria experimentação da dança de vocês né o que é ser próximo da câmera o que é fazer distante da câmera o que é deixar partes do nosso corpo mais próximo da câmera então tudo isso acho que é uma grande ficha que eu acho que caiu que está caindo para vocês e que eu acho que vai está sendo difícil sim mas ela pode trazer apontamentos para opções sabe assim agora a gente tem escolhas artísticas que a gente pode fazer né o que não dá tempo a gente deixa de lado né aproveita o que dá certo sim não é eu acho perfeito não é certo e errado é o que dá certo para esta para este momento que a gente está vivendo com esta comunicação através da linha não tem que ser errado tá mas a gente pode optar por contar uma história com este recorte aqui que a gente está vivendo eu acho bacana isso tá só queria atrizar isso eu queria comentar também aproveitando bom vocês apresentaram uma leitura né a gente pode pensar aí na questão da leitura dramática que pode ser um caminho que possibilita e que permita esses caminhos para o virtual a leitura dramática é um lugar que vocês encontraram hoje que é muito interessante muitas possibilidades e eu queria chamar a atenção para a qualidade da voz e da entonação que a gente coloca nessa leitura acho que pode ser um caminho também muito legal de investigar e uma possibilidade é a repetição acho que assim assim como a gente conversou nas entradas nas saídas como a gente né a máscara e a maquiagem é uma coisa que a gente repete 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 até sair diferente né a leitura também é algo que a gente repete repete até sair diferente e eu acho que é muito potente assim eu acho que é muito potente inclusive fico pensando nessa qualidade dessa voz dos animais que podem aparecer nesse bastidor né nessas imagens enfim também não quero dar aqui caminhos para você seguir é isso mas e eu fiquei com vontade de ouvir essa ouvir mais sobre essa essa leitura do texto eu fiquei aproveitando também fiquei muito curioso Suzana em talvez como a gente pode pensar esse difícil enquanto cena também repete esse difícil essa narração sua de que está muito difícil é muito difícil e não é diferencial como que isso pode virar essa dificuldade como que a gente pode pegar essa dificuldade e ficar com a tela né sumir aparecer sumir de novo aparecer como que a gente pode transformar isso né com uma maradiça não é a mesma coisa então vamos criar uma parada para cá né o que que dá para a gente fazer aqui né o que que dá para tirar suco aí ai obrigado 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 também quero aproveitar então transformar a dificuldade Andréia só um momentinho eu vou pedir para Elisa aqui está interferindo e talvez a nossa gravação refira e a gente não conseguir escutar na hora que estiver gravado Elisa eu vou pedir para desligar o microfone desculpa te atrapalhar de novo só o microfone a gente quer continuar ativendo você desligou você desligou a câmera é o botãozinho do lado esquerdo você desligou do direito mas vai dar certo agora tenta ir de novo e agora desligar o microfone esquerdo isso arrasou vocês estão craques agora obrigada Andréia travei aqui voltei só puxando esse gancho de Johnny de transformar dificuldade em cena eu fico pensando sobre como transformar esse não saber em cena também porque isso que está entre o virtual e o presencial e a gente não sabe direito se é virtual se é presencial como também assumir esse não saber e a partir disso levantar esse voo fênix porque eu acho muito bonito esse desejo de vocês porque desde quando a gente perguntou vocês querem trabalhar a partir de um texto que já existe ou uma dramaturgia original vocês já vieram queremos algo original isso eu acho muito importante pensando vocês como um grupo de São Paulo que já tem alguns anos de história é um legado mesmo e até fazendo uma analogia com o autorretrato do Renan eu acho que esse texto acaba sendo um autorretrato de vocês e até queria perguntar para o Renan se tem algum momento desse autorretrato que ele pensa assim não sei para onde ir ou não estou me reconhecendo porque até no Novo Milênio quando a gente conta histórias nossas próprias tem aquele momento que a gente entra num silêncio e a gente se perde então acho que esse se perder no meio do caos criativo faz parte e eu acho que assumir isso pode ser um caminho assim então bora aí que eu estou junto nesse caos aí com vocês para descobrir o que vai surgir aí desse pessoal presencial animais máscaras e sim bora alguma coisa vai acontecer Obrigada Obrigada Eu já tive chuvas de ideias aqui o pessoal falando comentando já tive chuvas de ideias bora trabalhar essa semana Sim Ah não Então eu queria comentar e primeiro fazer uma pergunta depois responder a Andréia eu acho que o autorretrato ele é por partes pintura por partes camada por camada eu acho que esse autoconhecimento filosofo em cima da ideia é por camada também a gente vai se autoconhecendo por camadas vai pegando lá atrás e vai indo vou botando camada por camada e a pintura é legal que se você não está ainda você vai colocando mais coisas por cima a Hayek ensinou isso se você acha que não está você pode sempre colocar mais coisa mais coisa mais coisa que uma hora fica melhor então é isso aos poucos você vai fazendo e o que eu acho interessante é que você Suzana a Rádia a Elane vocês fazem parte de vários projetos vários grupos dentro do vocacional e vocês têm um grupo de teatro já formado há bastante tempo como a Ládia tinha falado para vocês o quanto o grupo e o teatro e o vocacional fazem parte são intrínsecos ou se quando naquele processo de começo de ano onde o vocacional não está o grupo ainda é frequente ainda se encontra ainda faz atividade ou o grupo depende meio que do vocacional e ainda assim como é trabalhar com o vocacional uma vez que o vocacional a gente sabe que cada ano pode mudar tudo mudar todas as pessoas mudar todo o processo e como é que é trabalhar isso para mim é legal que é rico cada vez para a pessoa sempre uma pessoa diferente pode ser rico para poder agregar mais ideias e quando as pessoas iguais a gente pode dar continuidade então como é que é para vocês o grupo como é que o grupo se relaciona com o vocacional tanto na sua ausência quanto na sua multiplicidade de pessoas Ah Renan muito obrigada não nós nós saímos do vocacional mas nós não dependemos assim dele esse ano nós estamos dentro do vocacional mas mesmo sendo um grupo particular a gente começa em janeiro já nossas reuniões a gente só descansa em dezembro então mesmo sendo um grupo particular a gente faz questão de frequentar o vocacional né o ano passado a gente frequentou as quatro linguagens e pelo menos o teatro precisa a gente precisa né mas vai chegar lá em abril em abril a gente já começou o trabalho a gente começa a trabalhar em janeiro né as reuniões semanais a gente faz residência lá no centro cultural pela formosa então a gente tá sempre né toda semana nosso grupo tá energizando né chama energia tem que se tá energizando né tem que se encontrar tem que ensaiar tem que fazer projeto tem que ver o que tem que fazer contato né então a gente tá sempre trabalhando mas vocacional nos ajuda bastante paralelo né agora esse ano nós como tá tudo diferente então nós não nós não podíamos nos encontrar então entramos no no vocacional e assim estamos com esse desafio né pra coisas pra peças infantis e produção mesmo sem copiar então estamos aí estamos colocando aí os orientadores aí nessa fogueira também e e vamos mas vai dar tudo certo eu acho no final mas muito obrigado Renan muito obrigado é pessoal Johnny Johnny ia falar por favor Johnny a palavra é sua acho que estamos no mesmo objetivo já são seis e vinte e três é bom acho que que foi legal né acho que a gente conseguiu ver um pouquinho do que cada grupo tá tá experimentando em seus territórios assim saber um pouquinho sobre o processo e espero que a gente possa se encontrar mais vezes e também na semana do festival né que é da dessa primeira quinzena acho que são duas semanas né pra poder compartilhar novamente agora de uma forma aberta né totalmente pública os materiais os processos que a gente tá trabalhando é então enfim agradecer a presença de todo mundo que disponibilizou esse tempo neste domingo sabemos o quanto é difícil domingo à tarde é mas é isso Raiz quiser falar alguma coisa também as outras pessoas é queria agradecer a todo mundo foi muito importante acho que pra pra todos pra mim como artista orientadora acho que pra vocês vocacionários também porque realmente né a gente fica muito tempo esperando esse essa possibilidade de ser escutada né de poder receber retornos e isso que a gente fez aqui é parte fundamental de qualquer processo artístico que é compartilhar e poder escutar né as partes boas as partes que não foram tão boas e qualquer processo criativo é errante né e é importante a gente compreender isso então eu convido vocês a guardar isso que vocês ouviram né acolher isso e levar com vocês levar nessa mala nessa mochila suas pros processos internamente a gente segue em conversa internamente nas artes visuais na literatura na música no teatro na dança a gente segue desdobrando isso que a gente conseguiu produzir aqui coletivamente né e a gente se vê né no no festival que eu acho que vai estar todo mundo aí com coisa muito maneira pra apresentar bom quem quiser falar quem quiser agradecer a palavra de vocês eu também fiquei muito muito feliz com tudo o que aconteceu muito muita gente viu e ouviu acho que que a Rai fala é verdade assim isso tudo serve pra gente guardar as coisas que a gente ouviu sobre o que a gente apresentou serve pra gente guardar mastigar como o exercício do Johnny lá no começo né mastigar bem essas coisas que a gente viu que a gente ouviu e trazer isso pro nosso trabalho cada um trazer pro seu trabalho individual né o que eu posso melhorar o que eu posso mudar o que eu posso continuar o que eu posso afirmar ou o que eu posso jogar fora né eu acho que foi muito importante obrigada pra todos e um beijo bom domingo a gente vai se falando aí obrigado gente meus professores meus amigos muito obrigado e um bom domingo pra você e na semana nós se vê obrigadíssimo beijo obrigada a todos vocês crianças bonitas vamos que vamos bom final semana bom domingo finalzinho domingo amo vocês de coração viu obrigada por tudo tá Deus te abençoe uma boa orientação foi boa foi muito legal amém amém também agradeço a todos equipe muito legal obrigada pelo trabalho conjunto e a vocês vocacionados que trouxeram pra gente tantas coisas bacanas pra gente poder compartilhar vamos pensar num futuro compartilhamento assim também hein o que vocês acham eu acho uma boa já joguei sim legal agradecer muito a Mica que tá aqui pra encerrar que tá dando suporte pra gente e ela vai encerrar agora a nossa reunião tá nossa gravação muito obrigada obrigada a todos beijo beijo obrigado 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 encontro. Obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.